Aqui está o nosso pão de ló, que está lindo, maravilhíssimo, tá bom? Acabou que eu misturei. Vou molhar o nosso bolo. Vamos botar o bafão. Nesse caso, eu vou levar aqui a torta e cortei o chocolate aqui. E colocar na lateral do bolo, que é certo. Vai dar um acabamento com o bico, do jeito que você tem feito, tá? Aí vai finalizar isso aqui, ó. Então, vamos lá.